E aí gente, vamos agora dar aqui uma alimentação diferente às galinhas que a gente tem aqui, a isabral eles comem tudo aqui, eu vou levando aqui é que tem é uma, a gente chama de berdoega é matruz aqui tem outra que chama língua de vaca é, está tudo aqui a gente joga direto é um alimento natural, além da ração que nós colocamos aí a gente coloca também esse aqui, esse suprimento que é, é muito bom vamos ver aqui e no que eu digo é tudo isabral 48 frangas tem 48 franguinhas estão aí então já vamos recorrendo pra cá pra entrada aí vem tudo aqui encontrar aqui na porta olha pra isso vem encontrar aqui as de quintal cá também vem tudo encontrar gente aí são de quintal olha aí ó ó cada um frango lindo aí bonito ó bonito mesmo os frangos aí ó agora vamos ver aqui a isabral passa aí é pra elas não sair é a hora de elas ficarem agora conversando aqui ó olha pra isso que coisa linda já começaram a pôr fez seis meses no dia 13 ela tá tudo se fingindo aí ó olha pra aí ó aonde eu vou elas vão atrás ó ó fez seis meses no dia 13 ó olha pra isso ó ó é gratificante né a gente tem o o animal olha pra isso ó aqui isso aqui a gente chama bredro eu não sei como é que chama na região de vocês aí ó bredro essa daqui aqui é mastruz tem lugar que chama Éva de Santa Maria aqui é mastruz também é muito bom pra eles aqui ó a gente joga eles aí como estão comendo ó e aqui é língua de vaca eu não sei como é que é a região aí de vocês mas a gente aqui conhece como língua de vaca é é até comestiva a pessoa faz um pinicadozinho ou cortado aqui na região aqui a gente chama cortado tem um lugar que chama pinicado cozido ou escaldado e coloca as folhas da língua de vaca até mesmo estaluzinho que é o lugar mais mole com quiabo é todos os tipos de verdura giló que eu gosto bastante cenoura chuchu no lugar do chuchu você pode colocar os mamão até para as galinhas os mamão mamão é muito bom é é um tipo de acho que é vermicida que chama acho que o nome é vermicida muito bom mesmo muito bom muito bom para as galinhas que estão nesse tipo assim olha que coisa linda olha para isso eles já gostam olha para o que é a língua de vaca que nós chamamos de língua de vaca olha para isso que coisa linda olha para isso olha para isso olha para quando pega um outro já vai chegando olha olha tão linda já estão apondo já olha coisa linda olha para isso olha olha para isso olha coisa linda olha para aqui olha olha para isso como é que é Não amar a natureza Ó, ó pra isso Ó Como não amar a natureza, gente, ó Ó pra isso, ó Que tão gordinha, viu Tão gordinha Ô moleque grande, vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá, vem Ó pra isso Molecão grande Ó Ó Ó Ó pra isso Coisa linda Coisa linda Pra isso, gente É gratificante A gente ter Ó Aí eles comem A gente joga Além da ração, né Que nós colocamos É A ração de postura E milho A gente coloca A ração de postura e milho Ó Aí vem esse frango aqui no meio Das pintas Os das frangas E quando vem chama pintainha Aí veio ele Aí ele tá aqui Ó Ele quer comer Bonito É O negócio dele tá Quer comer a folha Ó Coisa linda É muito gratificante Pra nós Aí eu fiz isso aqui Aí eu fiz isso aqui Que é um jeito de O animal se desestressar Não ficar só no chão Né Ó Ó Ó Eita Olha Ó Pra isso Esse é o bicho Bicho, tá viu Ó Olha pra isso Não é pintar Luisa linda Eu criava porco Como tem outros vídeos aí Vocês já viram já A gente É com os corpos Mas Agora aí surgiu Essa oportunidade É Desse galinheiro Com Cinquenta Pintainha Mas a gente teve Perca de uma É Aí tem Quarenta e oito Fêmea E Este frango Aí no meio Esse franguinho E é até bom Porque a criação da gente Só vai render Não vai ficar só Nessas Nessas Quarenta e oito Já sei Quarenta e nove Mas É A gente teve uma perca de uma Aí vai Tem Quarenta e oito Com O frango Quarenta e oito Aí depois Eu vou separar Algumas Que tem a mais forte Que nessa daqui mesmo Ó Aqui ó Uma franga de porte Ó Aqui ó Franga muito bonita Ó Eu vou separar Ó Menina Menina Eu vou separar Algumas dessas Pra ficar Pra fazer Tirar Esse frango Baixar ela Que é pra Botar pra tirar Comprar uma chocadeira Tem algumas aqui Que dá pra tirar Umas vinte Aproximadamente Ali é uma franga Muito bonita Essa daqui também Ó Essa aqui ó Muito bonita Ele não é feio É bonita É um frango bonito É isabral Limpo Sangue puro Aí ó Isabral Sangue puro aí ó Moleque É limpo Isabral limpo Aqui é Todas São Isabral Limpo Com as pintas Dessa aqui Umas frangas Vai tirar Os pintos também limpos Bonito É o plano da gente É isso É Fazer Crescer A nossa criação E dá pra elas mesmo É Se manter E aqui tem Quarenta e oito frangas As quarenta e oito frangas Puno É Quatro dúzias De ovos No dia Quatro dúzias A dez reais A dúzia Dá quarenta reais Dois dias Já dá pra comprar Um saco de ração Pra elas Pra elas comer Então Elas mesmo Se mantém Dos ovos A gente compra a ração E Sobra alguma Alguma coisinha também Pra gente Né Então aí Estão se alimentando aí De folha De ração Milho Que nós coloca É A gente também corta cana Corta cana Bem pequenininha Pra ver Que tem aqui Algumas Que tá A casca aqui ainda Que elas deixam assim A casca Eu bato Aí Esmolece Depois Eu faço Olha pra isso Fica só a casca pura Gente Olha pra aí Só fica só a casca Elas comem Tudo Tudo mesmo Fica só a casca É Somente tem outra coisa Somente tem que jogar É empim Empim Mandioco Eu nunca joguei não Mas empim A gente joga direto Foca Quebra ele Bem quebradozinho E aí a gente joga Aí a gente joga E E é isso aí Eles vão se alimentando Aí como estão Tudo se alimentando E tudo mesmo Essa é a criação É Nossa Da Raça Isabral Esse Girgo Ou puleiro Seja lá Como seja chamado Foi Uma doação Que nós Nós ganhamos É Tudo no Eternite Coberto No Eternite A gente cobre Bota as palhas Do lado Que é Por causa do vento Aqui Como aí tem Agora é todo Coberto No Eternite Aí a gente cobre O lugar que a água Mais bate Aí nós Colocamos palha Para não estar molhando Aqui dentro Porque Essas galinhas Elas não é de viver Na lama Em lugar Molhado Que eu cobri aqui Eu forrei Essa parte aqui Que anteriormente Estava chovendo muito Vindo água Aqui desse lado O que está dando A roça e lenha É É isso aí gente Isso aí foi mais É um vídeo nosso Em meio A nossa criação Olha pra aí Coisa linda Nós só temos É Agradecer Ao nosso Deus Valeu aí Jesus Jesus abençoe Não se esqueça De se inscrever No canal Dê o seu like Comente Fale alguma coisa A respeito É da Da raça Isabral Que Eu sou novo Nessa criação Eu não criava Galinha Isabral Nem Uma vez ou outra Assim que eu comprava O granjão Como tem vídeo aí Que vocês já viram Eu criava pouco Mas Galinha não Então Agora a gente comecei Uma criação De galinha E Eu estou gostando Eu gosto de criar galinha Valeu aí Jesus abençoe Valeu Valeu